Música Ora, estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o Primeiro-Ministro acaba de assinar o Tratado de Adesão de Portugal à CIE. Mais de 700 pessoas estiveram na cerimónia, que terminou com o discurso de Mário Soares. Estou com um problema aqui. As delegações europeias estão agora no Palácio de Bolém com o Presidente da República. Por agora é tudo neste dia histórico para Portugal. Passamos à redação. E é para ti, não é? Pai, sei lá, Carlos Fino, talvez.